Música Olá, meu nome é Anderson Hope, faz 40 anos, já pinto aí desde 96, hoje estamos aqui na segunda edição do evento Nas Ruas. Música 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 Me recordo que quando eu comecei a pintar, foi por um incentivo de um amigo meu chamado Renato, e ele que se deu esse nome Hope, ele falou para que esse nome não morresse, que continuasse da essa engrenagem, e a cada dia a gente sempre vai lubrificando para que as coisas caminham. E os meus trabalhos também, ele tem uma, é envolvido muito em relação a criança, o meu cotidiano, o meu dia a dia, né, envolve um pouco a família, a maioria dos meus trabalhos, dos meus personagens, a expressão dele não está, não está dando muita risada, mas está transmitindo uma mensagem a qual a pessoa possa entender que ela tem o objetivo de crescer na vida, então eu procuro passar isso através dos meus personagens. Música Bom, a ideia, o coletivo chama nas ruas, né, o Hope já falou, sou eu, o Credo, o Hope, o Enem, e a gente sempre está querendo somar com várias pessoas, vários artistas, da cena de São Paulo ou de qualquer outro lugar, que a gente tem afinidade para pintar. A ideia é pegar o pessoal do local, que mora na onde a gente está querendo fazer o evento, para ajudar a articular essa parada. No caso, aqui em Diadema é o Pixote, né, que está somando com a gente para fazer essa parada acontecer, e os 10 também, está rolando, acho que está bacana. Não tem sido fácil, né, ainda mais quando você se propõe a viver do grafite, da arte. É uma das coisas que se cria muitos bloqueios, mas eu vejo de uma forma diferente hoje que você tem que caminhar, ser perseverante e ter um objetivo naquilo que você quer. Eu quero agradecer aí, em primeiro lugar, a Deus e o pessoal que teve esse esforço de estar presente aí nesse evento de Nas Ruas. E agradecer, né, por essa grande oportunidade de estar podendo mostrar mais um trabalho. Os ativos da arte, que faz sistema de fotografia, sei lá, ou seja, assim, dão uma olhada para esse pessoal, dê valor. Não rouba de queiro, mata de queiro, dê valor para os ativos. Olha o brasileiro. Dê valor para essa árvore. Dê valor para essa árvore.